Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 3 modelos de bolsas que são super lindas, gente. Eu adorei fazer elas, eu achei elas super fashion, muito estilosas e eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante. Então se você já gostou dessa ideia e tá curiosa pra aprender esses 3 modelos, deixe seu like e vem comigo! E aí? Então gente, vocês estão lembrados dessa bolsa? Eu mostrei pra vocês no vídeo que eu mostrei todos os acessórios das minhas bonecas, as bolsas e olha só gente que bolsa linda! Eu achei ela tão legal e aí vocês me pediram bastante pra ensinar ela. Aí eu fiz outra, essa aqui ó. I like New York Eu gosto de New York Eu achei muito legal essa bolsa, ficou super fashion também. Dá pra você usar pra praia, pra fazer compras, no mercado da Barbie, você pode ir no shopping. Ai gente, tem tantas ocasiões que você pode usar essa bolsa. Então faça pras suas bonecas. Eu vou ensinar ela aqui nesse vídeo. E também vou ensinar... Essa aqui, olha. Eu e minha mamãe fizemos uma parecida pra a espiã. Que vocês já devem ter assistido os vídeos dela aqui no canal. A gente fez uma, só que é toda pretinha mesmo. Essa aqui, a gente quis fazer um símbolo e escrever nele. E a gente fez outra com o símbolo da Adidas. Tá super combinando com o tênis da Nicole. E gente, essa aqui é muito boa pra você ir numa academia, como a Nicole está vestida. Ou você pode ir pra praia também, dar pra vários lugares também. Fica muito, muito bom, gente. E a gente também fez essa aqui, que é a minha favorita de todas, gente. Olha que linda. Olha só. Ela é bem grandona, tem essas franjas. Olha só os detalhes na trancinha aqui. Aí ela abre com velcro. Aqui, olha como o acabamento é bonito. E aqui é muito espaçoso, gente. Muito legal, eu adorei essa bolsa. Aí a gente fez outra também, que a Wang está usando. Esse look dela ficou muito legal. Também tem uma trancinha, as franjas. Aqui também abre. E é bem espaçoso também. Olha só que linda. Eu a adorei também. Primeiro, gente, eu vou ensinar essa aqui, que é a mais fácil de todas. Que eu cortei um pedacinho de tecido. Esse aqui é de algodão. E esse aqui também. A bolsa que está com a Tereza é um jeans. Olha só, gente. É jeans. E ficou muito linda. Aí, eu cortei um retângulo do tamanho que se eu dobrar ao meio, fica um tamanho bom para ser uma bolsa. Olha, você mede aí na sua boneca. Olha, esse aqui fica bom. Essa aqui é uma bolsa do estilo maior, assim, grande. Aí, eu desfiei aqui os lados e na parte de cima, olha. Aí, você desfia todos os ladinhos. Para quando você dobrar, ficar direitinho assim. E aí, pessoal, eu vou virar aqui do lado avesso para cima. O lado certo fica para baixo. E aí, eu fiz essa trancinha aqui, olha. Nessa linha de crochê. Ok? Mas, você pode fazer qualquer outra coisinha para fazer a alça. Como aqui, eu utilizei só tiras do próprio tecido que eu desfiei um pouquinho. Olha. Ficou um acabamento muito bom. Nessa aqui, gente, quando eu fui desfiar essa parte, saiu essas tirinhas. E aí, eu fui enrolando e colando uma na outra. Passando cola para elas ficarem assim, olha. Então, isso aqui são várias tirinhas que eu fui tirando quando fui desfiar. E aqui, então, gente, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Você vai cortar o tamanho que você acha que fica bom a sua alça. Você pode fazer menor, como essa. Ou maior, como a da Tereza. E aí, você vai determinar. Aí, você corta. E você pode colar aqui. Colar como eu fiz nessa. Ou você pode dar nos pontinhos na mão. Ou você pode costurar na máquina. Como foi a da Tereza. Aí, você só vai passar uma costura aqui tudo assim, olha. Reta. Ok? E aí, você vai fazer isso dos dois lados. Depois, você vai virar. Assim. E vai costurar ou colar. Aqui, você pode costurar na mão também. Colar, como eu fiz nessa. Ou costurar na máquina, assim, olha. Aí, você costura aqui reto. E aqui também. E pronto! A sua bolsa já está pronta. E agora, é só você decorar. Ou você pode deixar assim mesmo. Você pode pegar essa trancinha. Colocar aqui. Aqui e aqui. Fazer vários detalhes. Você pode colocar miçangas. Você pode colocar um desenho. De tecido. Cortar coraçõezinhos e colar. E pode fazer como eu fiz nessas duas. Que eu escrevi com caneta permanente, ó. Essa aqui pra ser uma de praia. E essa aqui multifuncional. Então, pessoal. Agora, pra fazer essa aqui. Desse estilo. Eu cortei um pedaço de tecido. Assim, ó. Neste formato. Olha só. Essa parte aqui é menor. E essa aqui da base vai ser maior um pouco. E aí, vai vir subindo assim, ó. Desse jeito. E aí, você corta do tamanho que você quiser. Só que tem que ser nesse formato. Aí, o lado certo do meu tecido vai ser este aqui. Aí, nós vamos virar assim. Do lado avesso pra cima. E nas duas bordinhas aqui. Você vai dobrar um pedaço. Colar ou costurar aqui, ó. Deixando um espacinho aqui pra passar essa cordinha. Dos dois lados. Depois, você vai vir, coloca assim de novo. E dobra assim. Pra ficar essa parte pra cima de novo. E aí, você vai costurar aqui a parte dos lados. Você vai costurar daqui pra baixo. Não costura essa parte pra tampar o buraquinho aqui da cordinha, ok? Pessoal, não pode tampar. Tem que deixar livre o caminho pra passar a cordinha, ok? Então, pessoal. Olha só esta bolsa aqui. Eu já terminei de decorar. E olha como ela ficou linda. Olha só. A gente colocou esse botão aqui bem grande. Que eu achei aqui na minha casa. E aí, a mamãe pregou na mão. Com essa linha aqui amarela. Ela deu várias voltas. Ficou muito linda. E aqui, as alças ficaram assim, ó. Não ficaram muito grandes. Nem muito pequenas. Eu gostei muito dessa bolsa. E aí, quando você fazer uma. Você vai ver que é super fácil. E você pode fazer várias outras. Gente, aqui por dentro pra colar as alças. Eu só colei mesmo. Mas, na verdade, foi porque a minha mamãe esqueceu de passar aqui a costura. Mas, não tem problema que ficou muito bom do mesmo jeito. Então, pessoal. Este modelo aqui, ó. A gente já costurou tudo. Já virou do lado certo. E agora, a gente vai passar a cordinha. O fiozinho que a gente vai passar aqui. Pra fazer as alças. Eu vou utilizar, então. Como eu já mostrei pra vocês. Esse pedaço desse mesmo tecido. Só que eu estiquei. Pra ele ficar enroladinho assim. E a gente vai precisar desse alfinetinho aqui, ó. Que eu já preguei aqui. Essa tirinha. Então, agora a gente vai vir aqui. Nesses buraquinhos que ficaram. Um deles. E enfiando. Aqui. Enfia. Enfia. Já saiu aqui desse lado. Aí, agora, gente. A gente vai vir aqui nesse outro. Enfia. E vamos continuar fazendo a mesma coisa. Prontinho, ó. Já saiu aqui. Aí, gente. Eu vim aqui. E puxei essa parte. E vi que já tá um tamanho bom. Pra quando eu fechar. Franzir aqui. Vai ficar um tamanho bom pra ser a alça. Se o seu tiver muito grande. É só você cortar aqui. Aí, eu já tirei o alfinetinho. E agora. Eu vou dar um nozinho. Bem pequenininho aqui na pontinha. Pra unir. Então, pessoal. Eu já fiz o nozinho aqui, ó. Cortei o excesso. E agora. Eu vou puxar essa parte aqui. Pra vir trazendo o nozinho. Aqui pra dentro. Aqui pra essa parte. Pra não ficar aparecendo. O nozinho da emenda. Tá bom, gente? Aí, pronto. Puxei. E aí, agora. A gente vai arrumar aqui. A outra alça de novo. Prontinho, ó. Já ficou direitinho. Já temos mais uma bolsinha pronta. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Como essa bolsa aqui serve até pros garotos. Fica muito bom. Todas essas que eu fiz, dá pros meninos usarem também. Eu achei isso muito legal. E essa aqui ficou muito linda nesse look dessa Barbie também. Então, pessoal. Estas bolsas aqui de franja. Olha só. Eu falei pra vocês que ia ensinar nesse vídeo. Mas, pro vídeo não ficar muito longo. E também pra vocês ficarem curiosas. Eu quis deixar pro próximo vídeo. Mas, pra isso acontecer. Eu preciso que vocês deixem bastante like nesse vídeo, ok? E também peçam aqui embaixo nos comentários. Porque, ah, se não tiver muitos likes, eu acho que eu vou esperar mais um tempinho pra poder ensinar. Vocês que sabem. Então, deixem bastante like se você quer aprender a fazer essa bolsa linda. E se vocês deixarem bastante like também, no próximo vídeo, se eu trazer essa aqui, eu também trago mais uma surpresa. Que eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante. E se você gostou desse vídeo, então, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Porque, além dessas coisas super legais que você já viu, ainda tem muito mais. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários a hashtag eu assisti até o final. Um beijo mega gigantesco pra todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.